Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza. Hoje, 14 de abril de 2021. Agora são exatamente 10 horas e 47 minutos. Pessoal, eu toquei exatamente onde tem aquela mina do Tamanduá. Não sei o que do Tamanduá. Vagem grande e tal, que tem todo. Tá do outro lado aqui. Agora a mina lá, como é que fala? Não sei o que do mato lá, não sei o que do mato e tal, que tem todo, difícil acesso. Vou ter que achar um outro local. Porque por aqui, ah, meu filho, não consigo entrar não. Tem portareia pra todo lado aqui. Tô em bem baixinho aqui. Bem baixinho mesmo. Olha só. Aqui, ó. Passando aqui, lambendo aqui essas árvores aqui, ó. Já vou, já vou com tudo. Tá logo aqui embaixo aqui, ó. Pelo jeito, tá logo aqui embaixo aqui, ó. Vou chegar aqui, chegar aqui bem baixinho aqui, ó. Mina, não sei o que do Tamanduá. Mina Tamanduá. E a outra lá é Mina... Como é que é? Mina, não sei o que do mato. Aqui, ó. Esse negócio é pra baixo aqui, ó. Tô chegando aqui bem baixinho mesmo aqui, ó. Bem baixinho mesmo aqui, ó. Olha só. Ó, já cheguei aqui já, ó. Essa aqui é do Tamanduá. Deixa eu colocar no modo tripé aqui, ó. Essa mina aqui é não sei o que do Tamanduá. Tem um negócio ali, não sei o que é isso aqui. Acho que é esteira, né? Esse negócio aqui acho que é esteira. Aquilo ali, ó. Com a certeza, tem um negócio ali exatamente isso aqui, ó. Não tem esse negócio amarelo aqui, ó. Isso aqui é igual a cor de esteira e tal, que tem todo aqui, ó. Olha só. Mina, não sei o que, Tamanduá. Vagem grande. Acho que é isso. Ai, ai, olha só. E aqui, meu filho, ó. Vai descer pra que é abaixo aqui, ó. Fica quieto aí, meu filho. Isso aqui é a esteira e tal, que tem todo. E vai descer pra que é abaixo aqui, ó. E vai a milhão pra que é abaixo aqui, ó. Olha o caminhão chegando aqui, ó. Vamos ver o que esse caminhão vai arrumar aqui, vamos ver. Esse caminhão tá trazendo alguma coisa e tal, que tem todo. Vamos ver. Pra onde esse caminhão já vai aqui, ó. Chegou aqui, ó. Passou debaixo da esteira ali e tal, que é o trem todo lá. Vamos ver. Pra onde que vai? Aparentemente tá vazio. Vai subir aqui pra cima aqui, ó. Vem subindo ali, ó. Olha só. Eu tô bem baixinho, bem baixinho mesmo. Tô aqui, ó. Trezentos. Tô 400 metros longe de mim. Dois metros de altura. Aqui o caminhão aqui, ó. Vai passar aqui debaixo de mim aqui, ele não vai me ver. Olha só. Vou passar aqui, ó. Na estradinha aqui e tal, que negócio todo ali. Ó. Vamos ver pra onde que vai aqui. Olha só. Esse caminhão aqui é o caminhão comum e tal, o trem todo aqui. Ó. Chegou aqui. Tem coisa que passar por aqui que eu não tinha visto essa casa ali. Vai beirando aqui. Fica cedo no lugar escondido. Pessoal de mineração, fica cedo no lugar de acesso difícil. Que ninguém tem acesso. Não tem jeito. Agora uma coisa, eu tava pensando. Ah, negócio de minério e tal. Tudo que você tem aí é de minério e tal. Que veio de minério e tal. Que trem todo. Beleza. Mas por que que eles pegam e mandam pra fora baratinho? Ah, tem um trator ali. Tem uma pra carregadeira ali, ó. Manda esse trem pra fora baratinho. E aí, meu amigo. Se você comprar um celular, por exemplo. O celular, eles pegam uma pedra de minério. E fazem um celular. E te vendem ele a 20 mil reais. No Brasil, você não consegue ter esse equipamento e tudo. Que negócio todo. E fabricar os negócios. Não, não seria melhor não. Não seria mais fácil. Não ganharia mais. Do que fazer, mandar o minério bruto pra fora. É isso que eu gostaria de saber. Eu não entendo de nada. Eu tô dando uma opinião aqui pra saber como é que funciona isso. Olha aqui, ó. Vai até ali em cima, ali, ó. E o caminhão tá aqui. Enchendo aqui com essa pá carregadeira. Que tá enchendo ele. Esse caminhão aqui, ó. Ela tá encostando aqui pra carregar ali, ó. Porque realmente. Gente, você pega um celular, por exemplo, um iPhone, por exemplo, tem que ser quase 20 mil reais no iPhone. Top de linha. Ah, é feito de minério, tá? Eu entendi. Como é que o Brasil não consegue ter os equipamentos pra fabricar os negócios. Fabricar celular, fabricar o negócio todo e tal. Usar o próprio minério aqui pro Brasil. Porque é fracocevo. Tanto de minério que sai que vai pra fora. Principalmente que é de Minas Gerais. Ah. Minas Gerais é pra ser o estado mais rico do Brasil. E não é. Tanto de minério que vai pra fora. Ah, nem se tá doido. Aí fica difícil demais, hein. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui que eu tô muito pertinho. Muito pertinho mesmo aqui. Deixa eu voltar aqui. Parece que eu tô perto. Eu tô longe, meu filho. Tá bem longe. Olha só. Tô perto assim. Perto, mas não perto ou longe. Já mostrei pra vocês aquilo ali, ó. Que é um negócio de coisa e tal. Que é treino. Deixa eu levantar aqui, ó. E vamos descer aqui. Vamos ver esse buraco do tamanho. Que é a tal da cava que eles falam. Olha só. A caixa d'água aqui e tal. Que é treino todo ali, ó. Vamos olhar pra baixo aqui, ó. Olha só. Olha os cortes que eles fazem aqui abaixo. Que é a tal da cava. Deixa eu mudar aqui pro modo P. Modo P aqui vai um pouquinho mais rápido. E lá porque é fundo afora ali, ó. Tem um condomínio ali. O condomínio Morro do Chapéu. O outro é o condomínio Quinta do Morro e tal. Que é treino todo. Pra baixo aqui, ó. Vamos andar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal deve ficar brabo demais comigo. Caramba, esse cara aí fica filmando a Vale e tal. Que é treino todo. Não, tem que filmar. Mostrar pro povo aqui, ó. Tem certeza. Muita gente tem curiosidade de ver como é que é o negócio. E eu, por exemplo, filmo também. Porque eu tenho curiosidade de ver. Eu tenho curiosidade de ver. Porque eu não sei como é que funciona. A gente passa aqui. Deixa eu baixar aqui, ó. A gente passa nesse negócio aí. Ele não vê nada. Ele não consegue ver nada. Porque ele não deixa ver. Ele não deixa ver nada, meu filho. Eu tô aqui menos sete. Tô bem baixinho, vô. Tô menos sete. De onde que eu estou? Bem baixinho, mesmo. Bem baixinho. Aqui, ó. Esse aqui é outro negócio de esteira também, ó. Mesmo esquema que do outro lá de cima, lá. Esse aqui, ó. Mesmo esquema. Vai descer com o minero pra ir abaixo aí e tal. E sei pra onde que ele vai. Vamos voltar aqui, ó. Então eu faço esses vídeos de mineração. Geralmente, também. É porque eu nunca vi. Ele não consegue ver. Aí... Aí eu vou, já faço. Mostro pra todo mundo também. Quem tem curiosidade de ver. Nunca viu. Não consegue ver. E tal. Porque tem tudo lá embaixo. Tem uma... Tem uma água lá. Uma... Não sei se é barragem que fala aquilo ali. Tem uma água lá embaixo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Do meu lado... Direito aqui. Pera aí. Tô com oito minutos de vídeo. Oito minutos de vídeo. Passa rápido demais, né? Passa muito rápido. Olha só. Eu tô no meio do mato aqui. No meio do mato. Totalmente no meio do mato. É, porque você não tem acesso não. Cheio de portaria aqui. Você vai chegar na portaria e fala com o cara... Porteiro. Seu porteiro. Vou ali fazer um vídeo da barragem ali. Quem chamou? Não, eu vou fazer por conta própria. Não. Pode voltar. Pode voltar. Aí tem que entrar no meio do mato. Agora, pra fazer aquela da... Capitão do mato. Eu lembrei. Acho que é isso mesmo. Capitão do mato. Ah, meu filho. Eu vou ter que subir essa montanha toda aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que é a montanha ali, ó. Lá em cima, lá, ó. Que é a mais alta ali, ó. Ali em cima. Acho que é a portaria. A portaria é exatamente ali em cima, ali, ó. Lá não quer montanha alta. Lá em cima. Pra mim ter acesso a fazer a filmagem da Capitão do mato. Aquele ali é o morro aqui no Vale do Sol e tal. Que é o trem todo ali, ó. Lá em que é pico lá em cima, lá, ó. Lá em que faz parte do Vale do Sol. Aí a Vale vem e coloca um monte de faixa. De placa falando que não pode entrar e tal. Que é crime, invasão e tal. Que é trem todo. Ah, meu filho. O povo corta o arame e faz um... Aquele negócio que fala. É, engana bode. É um caminho que quem conhece, quem sabe o que é isso aí, ó. Sabe o que eu tô falando. Engana bode que chama. Faz um engana bode, meu filho. Ah, e passa e entra. E entra com bicicleta, com moto. E entra pra você sair fora. Agora aí não tá nem aí. A Vale deve ficar invocada demais. Porque se for em placa falando que não pode, mas o pessoal entra. Aqui do Vale do Sol, ah, meu filho. Vem neve de Belo Horizonte. Tô com outro lugar. Andar de bicicleta aqui. Meio de se mata aqui. Vem, mas que vem com tudo pra cá. Aqui realmente é top mesmo. Vamos descer aqui pra baixo aqui, ó. Tá descer o máximo aqui que eu puder aqui. Tô com os minutos de vídeo. Nove minutos de vídeo. Deixa eu colocar no modo P aqui, ó. E vai mais rápido, mas gasta mais bateria também. Ó, aparentemente tá devagarinho. Mas tá indo rápido. Rápido, mas rápido mesmo lá. Vamos descendo aqui, ó. Aqui é a tal da mina Capitão. Capitão não. Essa aqui é, não sei o que, Tamanduá. Vargem Grande. Tamanduá. Olha só. Essa aqui é Tamanduá. E lá pra baixo, lá, ó. Essas montanhas abaixas aí, ó. Tem um condomínio ali pra baixo que chama... Condomínio. Morro do Chapéu. Condomínio. Quinta do Morro e tal. Que trem todo. Vamos descendo aqui, ó. As montanhas aqui é bonita demais, meu filho. Olha lá. Olha só. As montanhas que top. Olha aí. Top, mas top mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos olhar pra baixo aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Imagem que tá estourando pra mim, ó. Ó. Daqui a pouco eu perdi o sinal. Eu tô a dois quilômetros. Longe de mim. Tá aqui embaixo que tem uns caminhão aqui, ó. Tentar aproximar dele aqui, mas bem pertinho deles, meu. Tá bem pertinho mesmo. Vou chegar bem pertinho deles aqui, ó. Vai um outro ali, descendo ali a milhão. Aqui, ó. Cheio de caminhão aqui embaixo aqui, ó. Lotado. Tô com onze minutos de vídeo. Olha só. Vou voltar aqui bem devagarinho aqui, ó. É imagem aqui. Ah, meu filho. Imagem que tá pipocando pra mim aqui com força. E aqui embaixo aqui tem uma água. Vem uma água pra baixo aqui. Onde que é? Ali, ó. Isso aqui é uma barragem, pelo jeito, ó. Ó. Ó o povo conversando. O povo que entra aqui dentro da... Dentro da vale aqui. O pessoal fica brabo demais. Entra aqui e entra e arrebenta com tudo também. A vale chega... Olha lá, a barragem tá lá embaixo. A barragem de água, lá. Lá embaixo, lá. Olha só. Aqui tem umas barragens também aqui e tal. Aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Ixi. Agora eu vou esconder toda a montanha aqui, ó. Aqui embaixo parece que é, ó. Ixi. Perdi for sinal. Aí, ó. Foi lá no Home Point. Quer vir embora. Aí, ó. Pera aí. Ó. Tá querendo vir embora. Já vem com tudo, ó. Deixa eu cancelar aqui. Pera aí. Já tô no controle aqui já aqui. Não precisa ir embora, não. Vou voltar aqui porque falou Home Point, meu filho. Bateria. Bateria, não. Perdi o sinal aqui, ó. Vou voltar por aqui de novo aqui, ó. Aonde que eu estou. No meio do mato. Vou voltar aqui e voltar milhão. Olha só o tamanho desse corte aqui. Corte aqui. Bitero, meu filho. Deixa eu dar um G pra cá aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui. Coloca no modo tripé aqui, ó. Mostrando pra vocês que as montanhas de Minas Gerais, que é simplesmente um show à parte. Bateria level is low. Ixi. Home Point. Falou Home Point. Pode vir embora porque senão vai dar tempo de chegar aqui, não. Vamos voltar aqui. Voltar aqui a milhão, ó. Olha só. Lagou lá embaixo e tal. Que trem toda lá. Vamos girando aqui e voltando. Por quê? Se não, meu filho. Não dá tempo de chegar aqui, não. Quando fala Home Point, já calculou lá a distância que eu estou. Até aqui, se eu der mole, ele não chega a tempo. Por segurança, você fala Home Point, depois ele vai vir embora. Voltar e voltar a milhão. A cava aí, todo tamanho aí, ó. Tela aí, ó. Vou voltar aqui e voltar com tudo. Coloca no modo P aqui, ó. Pra ele vir mais rápido. Porque eu, ah, meu filho. Tô lá em cima lá, ó. Meio do mato lá em cima ali, ó. Chegar aqui, chegar com tudo. Colocar no modo P. Que vem mais rápido ainda. Chegando e chegando a milhão. Ó, tô lá em cima lá, ó. Levantar aqui, senão eu vou bater nessa montanha aqui, ó. Voltando 15 minutos de vídeo. Já vou, mas já vou com tudo. Que eu tô lá na frente, lá, ó. Vou passando aqui, passando a milhão. Daqui a pouquinho eu tô chegando onde eu estou. Ó, até diminuiu aqui, ó. A quantidade da bateria aqui, ó. Olha só, tô ali, ó. Exatamente naquela parte ali, escondida ali, ó. Vou até abaixar um pouquinho aqui, ó. Tô bastante alto agora. Chegar bem baixinho aqui, ó. Mata bonita aqui embaixo, aqui, ó. Mata aqui, meu filho. Top demais, hein. Top demais, hein. Top, mas top mesmo. Ó. Daqui tá escutando o barulho do bichinho. Vem, 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 vem com tudo. Ó, cadê ele? Já chegou aqui já, ó. Tá doida. Chegou rápido demais, ó. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Você não vai só inscrever no nosso canal. Você vai acompanhar de tudo um pouquinho. Você vai acompanhar onde que tem barragem. Barragem, vai onde que a Vale tá fazendo os cortes, fazendo cava e tal. Aqui é trem todo. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu? Ah, eu. Tô logo na frente aqui, meu filho. Tô na frente do drone aqui, ó. Que morrinha ali. É eu que tô ali, ó. Um abraço a todos.